Fala Metropia, tamo trazendo aqui o nosso bypass de Q43, você pode ver BR ranqueado, tem um cara caindo comigo aqui, velho, lasqueira Fora, moço, solta, deixa o negócio aí Fala, pegamos, tem que pegar aqui, não tem nada que preste mesmo Fala na garagem Vou te dar uma raiva quando não vem nada que preste, velho Vem cá, tá cara aí, porra Eu vou buscar esse cara Vou buscar esse cara Ele disse que ia lhe buscar, rapaz Se respeita, respeita o homem Quase burro Pericórdia Quase baile Tem um capo ainda Porra Porra Pessoal, né Ou então vou me chamar no Instagram, hein Tá bom também, beleza Tá bom também Agora vamos subir ali em pick, ver se a gente acha alguma coisa assim, né Vou botar aqui Tem alguma coisa interessante Carambola Tem nada aqui de preste, velho Só que pega naquela Ah, essa é a série que eu não tô gostando de jogar não, velho Vê se tem alguém em pick, pick no belulei, velho Marcar esse mapazinho Ó, bora Matei o mesmo cara duas vezes Oh, meu Deus Deixa eu ver se a gente faz umas skillzinhas aqui ainda, né Vê Vou rodar aquele drop, vai que tá Eita Eita Trocação lá dentro Trocação lá dentro Tô lá, bora lá Eita O que Eita 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 E aí 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 Tem alguma coisa que presta aqui, velho. Que misericórdia, velho. Quase bailo. O cara me deu um capa, velho. Quase bailo. Meu coro que foi embora, velho. Não conseguiu, não. O cara me deu um capa. Vou pegar essa capa aqui. Entra onde eu tô. Rapaz, que bagaceira foi que eu recebi agora ali, velho. Quase que perdi o colo 4, velho. Fica doido, velho. Não tô muito ruim de lute, velho. Não tô muito ruim de lute, velho. Tá doido. Tá doido. Tá doido. Tá doido. Tem. Tem. Vivo, velho. porno velho ah não velho, não acredito não, o cara se safou velho ah velho, dá raiva velho esse me deu raiva velho esse me deu raiva velho, não vou pegar não esse me deu raiva é riva o bônus já desceu o bônus o bônus já desceu o bônus já desceu o bônus 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 foi mal falta só o dodjones aqui agora o que é? caralho muito bom caralho o cara acho que é imortal é isso ai minha tropinha quem quiser adquirir é só chamar ai na descrição tamo junto vai pezinho insano ai é isso